T.L. Estúdio Arquivo demonstrativo De topo, de abraço, de brilho Arquivo demonstrativo Arquivo demonstrativo Arquivo demonstrativo Arquivo demonstrativo Arquivo demonstrativo Arquivo demonstrativo Não sei se apaga a luz Arquivo demonstrativo Arquivo demonstrativo Arquivo demonstrativo Fico com o dedo no dia amanhecer Arquivo moçada Arquivo demonstrativo Arquivo informec certificativo Arquivo documental Arquivo demonstrativo Arquivo neve progenie Arquivo demonstrativo Arquivo 1998